Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, vocês já sabem, o Atlético joga, o Atlético entra em campo 9h30 da noite na Liga Arena para o confronto contra a equipe do São Paulo, jogo dificílimo, confronto da parte de cima da tabela, Atlético até esse momento enquanto eu gravo o vídeo, quinto lugar, o São Paulo sexto lugar, jogo muito importante para se estabelecer na parte de cima do campeonato, e é sobre isso que eu quero começar falando com vocês, a gente está indo, se eu não me engano, para a 14ª rodada do campeonato brasileiro de um campeonato de 38, basicamente ali, se eu não estou fazendo as contas erradas, já até ultrapassou um terço do campeonato. E existia uma dúvida muito grande antes da competição começar, qual seria a briga do Atlético, né? Eu acho que até pelo fato do estadual ser um campeonato que naturalmente o time tem os resultados potencializados ali pelo nível de enfrentamento, ser um nível de enfrentamento mais tranquilo, eu acho que o torcedor do Atlético tem um receio muito grande, o que a gente está vivendo aqui no estadual? A gente está vivendo uma mentira, a gente está vivendo uma ilusão, a gente está vivendo uma verdade, e o começo de temporada para o Atlético ele tem esse efeito muito mais de gerar dúvidas do que gerar certezas. E eu acho que esse início de campeonato brasileiro dá para dizer que serviu de alguma maneira para trazer um pouquinho mais de segurança para o torcedor do Atlético. O início de campeonato brasileiro que a gente já trocou de técnico, né? A saída do técnico Cuca vai chegar a algum técnico aí, nesse momento quem comanda o Atlético é o Juca Antonello, mas de todas as formas, mesmo sabendo dos resultados que a gente acabou entregando no final e que acabou tendo um impacto na colocação que o Atlético tem hoje, o Atlético poderia ser líder do campeonato e eu acho que isso tem um peso muito grande, dá para dizer que o Atlético faz um bom início de campeonato brasileiro. Eu acho que tem vários pontos para a gente se apegar e entender que o campeonato brasileiro do Atlético vai ser ali o campeonato entre as primeiras colocações de verdade. Porque se você for parar para pensar nos confrontos diretos contra os principais times do campeonato, o Atlético foi super bem, venceu o Palmeiras, venceu o Internacional, empatou com o Flamengo, empatou com o Botafogo. Agora a gente pega o São Paulo, entre os principais times do campeonato, beleza, a gente vai jogar contra o Bahia ainda e tal, mas o retrospecto ele é muito positivo. E detalhe, os jogos que a gente empata, a gente só empatou porque a gente acabou tomando um gol no final. Então acho que isso é até uma boa notícia pensando em enfrentar o São Paulo. O Atlético é um time que sabe enfrentar os melhores times do campeonato. O Atlético é um time que cresce em jogo grande. O Atlético é um time que dá uma resposta quando o desafio ele aumenta. Então assim, pensando na sequência do campeonato, você precisa saber ganhar de times das mais diversas partes da tabela. Mas esse retrospecto contra os principais times, eu acho que te passa um recado. Só que aí você entra numa seara. Pô, o Atlético, ele consegue competir muito bem contra os principais times do campeonato. Mas até agora o Atlético perdeu ponto pra Juventude, perdeu ponto pra Fortaleza, perdeu ponto pra, querendo ou não, Cruzeiro, Grêmio, enfim. Times que oscilam ali no campeonato. O que que justifica o fato do Atlético perder ponto pra esses times e ganhar pontos de times muito mais fortes? Justifica que até agora o Atlético era um time moldado a um jogo de transição. Até agora o Atlético se sentia muito confortável dando a bola pro adversário e fazendo o jogo de contra-ataque, basicamente. Só que eu acho que a partir do momento que sai o Cuca e entra o Juca, o Atlético, ele vai ter um potencial maior e pode ser o grande ponto de acerto do Atlético pra sequência do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ter um potencial maior de enfrentar os times da parte de baixo da tabela. Times que vêm jogar fechado contra o Atlético. Times que vêm jogar numa postura mais reativa contra o Atlético. Porque antes o Atlético, quando jogava com o time mais trancadinho, era a velha história do feitiço contra o feiticeiro. A partir de agora, eu acho que até pelas opções que o Juca vem tomando, de ter o Zapeli no time, de ter o Cristian no time, Fernandinho, juntar esses três ali no meio campo, manter Godói, manter Esquivel, que são laterais com muita capacidade de retenção de bola também, muita capacidade de criar jogo, eu acho que a temporada do Atlético muda nesse aspecto. Eu acho que a temporada do Atlético, ela muda no sentido de, vamos saber jogar contra times mais defensivos. Vamos saber jogar contra times que se posicionam esperando a gente errar pra contra-atacar a gente. Que é basicamente a estratégia que o Atlético tinha e por algum momento foi eficiente. Mas ia chegar algum momento que o Atlético precisaria ser esse time mais protagonista. Ia chegar um momento que o Atlético precisaria ser esse time mais dono do jogo. E é um pouco o que eu vejo no jogo contra o São Paulo. Eu acho que até por tudo que o Zubel Dias já entregou pela LDU e tudo mais, eu vejo um São Paulo, óbvio, que em alguns momentos vai tentar jogar, mas eu vejo um Atlético que vai ser moldado pra ter a bola. Eu vejo um Atlético que vai ser moldado pra ser o time que vai empurrar o adversário pra trás. Eu vejo um Atlético que vai ser moldado pra ser o time dono do jogo. O Atlético vai ter mais posse de bola, o Atlético vai finalizar mais, o Atlético vai chegar mais o gol adversário. Eu imagino um Atlético pressionando o São Paulo. Eu imagino um Atlético incomodando o São Paulo, acuando o São Paulo. E é isso que eu quero ouvir do Atlético. Um time ofensivo, um time corajoso. Um time confiante pra ser dono da partida. Um time confiante pra ser dono das ações. Então, acho que esse jogo contra o São Paulo pode, não vou falar virada de chave, mas pode ser um jogo de afirmação muito importante pro Atlético. Pra se estabelecer no topo do campeonato. E um jogo muito forte de afirmação. Pra mostrar que o Atlético sabe jogar das mais diversas maneiras. Que o Atlético sabe encarar os mais diversos adversários nos mais diversos contextos. E eu acho que isso tem um valor muito grande. Muito, muito, muito grande. Se você quer ter um time que fique na parte de cima da tabela, você precisa ter um time com essa capacidade de adaptação. Você precisa ter um time com essa capacidade de entender o jogo e se adaptar ao jogo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre a escalação. Que deve ser uma escalação bem próxima ao que foi o jogo contra o Vitória. Léo Link no gol. Nada a falar. Acho que o Léo Link foi muito bem contra o Vitória. Defesas importantes, principalmente ali no momento que o Vitória pressionava um pouco mais a gente. No começo do segundo tempo vem fazendo o papel que a gente imaginaria que naturalmente o Léo faria quando o Bento estivesse na seleção. A ideia de uma saída de três continua com o Kaique Rocha pela direita, Thiago Heleno Central e o Esquivel pela esquerda. Acho que o Esquivel pode se atrever um pouquinho mais. Como se atreveu contra o Vitória em alguns momentos tendo uma presença ofensiva maior. Naturalmente vai estar mais contido do que era com o Kuka. Mas em alguns momentos, quando juntar a Lisa Pele e o Julimar pela esquerda, acho que o Esquivel pode dar uma avançada. Entender como a gente vai estar de conforto ali para esses avanços dele. Mas lembrando, na esquerda, nas costas do Léo Godói, o São Paulo vai ter o Ferreirinha. Na direita deve ter ou o Lucas Moura ou o Rodrigo Nestor, que são jogadores mais lentos. Então, acho que o Esquivel pode avançar com um pouquinho mais de segurança. Linha de três, mais à frente, quatro jogadores. Léo Godói muito aberto por um lado. Quero e acredito que vai ser um jogo que o Léo Godói vai ter um pouco mais de liberdade para avançar. Acredito que vai ser um jogo que o Léo Godói vai ter um pouquinho mais de liberdade para chegar numa condição de ser uma peça influente ofensivamente. Porque, assim, acho que o Atlético vai ocupar mais o campo de ataque. Acho que o Atlético vai ter mais a bola. Então, mais estruturado, o Godói não vai ter que ser aquele ataque rápido, bate e volta. Vai ser um ataque que ele vai, pode ficar ali, tocou na bola, devolveu. Aí, porra, ataque o espaço, entendeu? Esperar o momento certo para fazer esse facão. Esperar o momento certo para atacar a profundidade. Pelo menos é isso que eu espero do Léo Godói. E do outro lado, o Julimar. O Julimar também vai ser muito importante para receber essa bola. Vai ser muito importante para partir para cima do Igor Vinícius. O lado do campo ofensivo do Atlético, se tiver num bom dia, pode gerar muito jogo. E o Julimar vem sendo um desafogo muito importante para o Atlético, né? O Julimar vem sendo uma peça que o jogo passa muito por ele. A maneira do Atlético atacar depende muito da agressividade do Julimar. Ou para ir para o fundo, ou para entrar numa zona de finalização. Decidiu o último jogo contra o Vitória, mas contra o Flamengo já tinha gerado pênalti. Contra o Corinthians já tinha botado os apele debaixo do gol. Contra o Botafogo já tinha criado a situação do Christian. Contra o Cruzeiro foi o nosso melhor jogador. Acho que a gente está começando a perceber que a fase do Julimar já não é uma pequena fase. É algo mais concreto. Aí no meio do campo, dupla de volante. Eric e Fernandinho. Fernandinho um pouquinho mais descansado. Ficou o segundo tempo no banco contra a equipe do Vitória. Foi muito importante para o Fernandinho dar uma respirada. Foi muito importante para o Fernandinho ter ali um momento de descanso contra o Cruzeiro e Vitória. A gente já viu que o Fernandinho tecnicamente já não estava entregando tanto. Agora a gente volta a ver o Fernandinho fisicamente mais preparado para ser essa peça tão influente. Para ser essa peça de protagonismo, né? Porque acho que o Fernandinho representa isso. A gente falou de um Atlético muito competitivo contra os principais times do campeonato. Também passa pelo Fernandinho. Um Atlético mais confiante. Um Atlético mais, volto a dizer, dono dos jogos. E um trio de frente, né? Com o Christian por um lado. Acho que o Christian precisa pisar um pouquinho na área. Chutar um pouquinho mais de longe. Ser um pouquinho mais agressivo. O Christian é outro jogador que vinha sofrendo bastante com os desgastes das últimas partidas. Aí o Bruno Zappelli mais pela esquerda. Quero ver até um aumento das participações dessas interações Bruno Zappelli e Julimar. O Bruno Zappelli conseguiu botar o Julimar no jogo, conectar o Julimar no jogo mais vezes. E eu acho que isso foi muito interessante. Acho que o Bruno Zappelli vai ser uma peça muito importante. A gente jogando contra uma defesa mais fechada que promete ser o São Paulo, né? Natural uma postura jogando fora de casa. Se você for parar pra ver sempre os jogos em casa, o Bruno Zappelli tem um impacto maior. Porque isso é o cara que consegue o passe mais difícil, o passe mais improvável. E na frente, Pablo comandando o ataque, mas Treni ainda não está à disposição. Beleza, pessoal? É esse meu pré-jogo, é essa minha análise. Hoje tem live da manhã, mesmo sendo dia de jogo. Então, daqui a pouco tem live. Conto com vocês lá pra gente trocar uma ideia, tá bom? Forte abraço e a nós.